Traçar novas narrativas sempre foi uma tarefa do africano na diáspora. O tempo todo que ele esteve, ele esteve traçando sempre caminhos novos, ele nunca deixou de fazer isso. Então seria querer inventar a roda, pensar que se estaria fazendo algo novo, quando sempre este foi o leitmotiv da própria presença africana fora da África. Reconstruir, mesmo que às vezes através da nostalgia, da dor, no recurso da reinvenção de toda a experiência africana nesse continente do novo mundo, o motivo foi sempre como juntar o que foi encontrado com aquilo que era trazido. Então, no meu ponto de vista, não há novidade nas contras narrativas, elas sempre existiam. Talvez seja uma fleuma juvenil acreditar que o que se faz é novo e nunca foi feito. Eu já vi essa repetição durante algumas décadas no meu percurso, desde os 15 anos como militante negro. O que na verdade ocorre hoje é a localização de toda a construção discursiva e o fraseado, a narrativa, num outro patamar. Creio que nós entramos no século XXI acumulando experiências do século XVII, XVIII, XIX e do próprio século XX, que foi o século da pós-abolição em toda a diáspora africana, talvez a mais contida tenha sido no Brasil. Mas a pós-abolição começa na experiência diaspórica lá no século XVIII, final do século XVIII, com a Revolução do Haiti. Dali em diante, você tem a emanação, toda uma vibe de como esse mundo poderia ser construído numa perspectiva que somasse o que vinha desse novo mundo, a república, com aquilo que vinha da África, que é a tradição religiosa, a tradição das relações de gênero, né? Há uma tradição que ela é repetida, ela é reinventada. Então, o século XVIII foi isso, o século XIX foi a luta mais a exemplo do que foi o Haiti. Para mim, o Haiti é o grande paradigma abandonado e esquecido, até pelos próprios negros, que nunca o têm como a grande referência. Depois do quilômetro de Palmares, a grande experiência foi o Haiti. A diferença é que Palmares foi derrotado, o Haiti foi vitorioso. E por isso paga um pedágio até hoje pela sua existência vitoriosa. Mas deveríamos conhecer mais no Brasil, estudar mais a Revolução do Haiti, porque é uma república quilombola, quer dizer, é uma ilha que virou um grande quilômetro. E ameaçou o mundo inteiro. Botou o Império de Napoleão para correr, armou o exército de Simão Bolívar, inclusive ofereceu armas e quadros para que a Revolução Bolivariana pudesse ser realizada. exigiu que Bolívar libertasse os africanos escravizados na região da Grande Colômbia, que incluía Venezuela, a Colômbia, o Panamá, que era um negócio gigantesco, para que ela se transformasse em uma escola de liberdade no continente sul da América. Então, nós temos aí uma série de contras narrativas sendo produzidas. E a gente só precisa olhar, sim, para este tipo de experiência que fica relegada a plano secular.